Oi gente, tem uma semana que chegou meu game chique, na verdade pra minha filha né, mas eu que tô usando porque eu estou viciada lembrando a minha infância e eu fiquei pesquisando um bom tempo porque eu queria saber qual que tinha qualidade, um amigo meu me indicou o Retroplay, aqui vou mostrar pra vocês aqui a caixa, gente vale muito a pena, muito jogo legal, tô relembrando aqui a infância a idade da minha filha, olha aqui pra vocês verem, tem vários joguinhos, Mario, eu sou viciada aqui, nesse Donkey Kong aqui só pra vocês terem uma ideia, como que é o jogo, ó, vai começar? qualidade é boa muito, muito legal, gente, vale muito a pena, eu recomendo ó, a gente tá bem no início do jogo ó, mesmo tempão sem jogar, eu ainda lembro galera, comprem, vale muito a pena tchau tchau